There's no way out of there, Missy! Caraca, ela trancou a gente aqui dentro, mano. Ai, que susto. Ó, uma manivela. E a foto. Cadê ali? É Evelyn, né? Evelyn. Nossa! Evelyn, Evelyn, help me. Evelyn, help me. Não! Não! Que tensão, hein? Que tensão. Tá, galera. Então a gente já sabe que tem aquele lugar lá pra gente ir.